Boa tarde pessoal Pessoal, eu prometi de fazer um vídeo ensinando como fazer o bonequinho lá Que vocês viram nos outros vídeos aí, o boneco do golinha Pessoal, vou falar pra vocês aqui agora, vou fazer Mostrar o que precisa e como fazer, beleza? Pessoal, primeiramente, vocês precisam de uma chinela No caso eu fiz com uma chinela, havaiana ou qualquer marca saindo de borracha Lixa, beleza? Uma lixa Isso aqui eu fiz um improviso Eu usei aqui uma tesoura, acho que vocês podem usar a faca Cola E Cama de ar de moto Borracha de cama de ar de moto, beleza? Pessoal, tenho esse aqui Foi do meu colega lá, o criador dele O criador desse boneco, foi o Thiago Então pessoal, o que vocês vão fazer Primeiro passo Vocês vão colar Essa parada aqui, ó Que no caso vocês não vão ter Tipo eu colei Na chinela E recortei E desenhei, beleza? E depois Fiz o recorte Como vocês não tem O boneco pra tirar A base por ele Vocês vão pegar um papel Desenhar Como se fosse o corpo de um golinha E colar na chinela E recortar, beleza? Aí segundo passo, pessoal Fez o recorte Tudo lá bem legalzinho Aí vocês vêm Com a lixa E Lixa, lixa, lixa Dá o acabamento Do corpo Dele Beleza? Acabamento Pessoal Dado o acabamento Aí vem Os recortes Que é o rabinho Os pés E a asa Beleza? As duas Pessoal Feito isso Vocês vão Aqui, ó Aqui o canto da asa E que eu corto com a tesoura Vocês podem cortar com qualquer outra coisa Cortou o canto da asa Dos pés aqui, ó Fez o buraquinho dos pés Do rabo Cortou aqui, ó Cortou do rabo Beleza Vocês vêm As paradinhas Os pés Com o rabo Vou colocar o rabinho aqui Pra vocês terem uma noção Colocou o rabo Cola Colocou a perna Colocar uma aqui Tentar, né? Vou colocar Tudo isso aqui E colar E já volto com o vídeo Beleza? Pronto, pessoal Voltei Com a parada toda botada Beleza? Pessoal A asa aqui Lembrando que a serventia é da asa É só pra você segurar aqui O apoio pra Beleza? Na gaiola Pessoal Terceiro passo agora é a pintura Vou pintar Quando eu pintar eu volto aí Show? Tá aqui a arrumação do Do maluco Não é tão profissional não Mas é o jeito caseiro de vocês fazerem em casa Show? Volto já Olha pessoal Primeiro Dou o branco aqui Todinho nele Beleza? Fica bem bonitão Bem branquinho Com a tintinha guache Eu não lembro se eu Se eu mostrei No começo do vídeo Seja o branco Todinho Depois que ele Tiver todinho branco Que secar essa tinta aí Você vai no preto Show? Volto já Pronto pessoal Tô de volta Boneco Finalizado Ficou assim Beleza? Esse aqui é o Boneco Que a gente fez agora Que é o outro Modelo Beleza? Então pessoal É isso aí É Próximo vídeo Eu vou ensinar como usar ele Na prática Quem gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E vamos Vamos que vamos Beleza? Tamo junto Parceiro é nóis Próximo vídeo Próximo vídeo Obrigado.